Semana passada, numa obra linda do arquiteto Rafael Silva, falávamos sobre arquitetura integrada. Hoje, continuamos falando dessa obra sensacional. Agora, Rafael, eu notei que aqui nesta obra, você tem ali, né, aqui pertinho da gente, a área gourmet. E logo aqui do lado, nós temos a cozinha. Gente, ficou linda! Eu até tenho uma sensação que é uma área gourmet, a cozinha. Sim, na verdade, Lelinha, eu tentei trazer pra casa o fato de você conseguir usar ela toda, mas também delimitar o uso, dependendo do que você estiver fazendo na casa. Então, eu consigo oferecer pro cliente ele usar a varanda, somente ela, usar a varanda integrada com a cozinha, usar a cozinha integrada com a casa, sem a varanda. Então, eu dou esse leque. Ou você usa tudo, ou você consegue usar três ambientes sem estar comunicado. Inclusive, a Florença Color Mix também fez essa bancada. Você fez um jogo diferente da área de fora. Você colocou um revestimento. Na área gourmet, eu tentei fazer algo mais descolado, mais voltado pro churrasco, nada tão interno, chique, vamos falar assim, né? Então, essa cozinha interna, ela tá no centro. Ela tá separando o social, onde eu tenho sala, jantar e sala de estar, da nossa varanda. A bancada, ela traz um diferencial, né? Traz, totalmente. Hoje, essa opção da gente ter esses produtos pra fazer essas bancadas diferenciais, abriu, assim, algo pra gente sair um pouco da pedra, da monotonia, de ter um leque muito pequeno de opção de cores. Então, ela realça muito a cozinha. Aquele tijolinho também é da Color Mix Florença. É um tijolinho bisotado, que é super tendência também, em Paris. E não deixei de pegar a bancada e usar o mesmo tom, pra ficar algo bem clean, bem bacana lá, comunicando. E são dois revestimentos completamente diferentes. Agora, me conta uma coisa. Eu notei, por exemplo, que aqui, nessa área que nós estamos, né? Que é a área social da casa, o piso, ele é diferente da área gourmet. Isso. Por quê? Além da escolha, também tem uma razão, né? Aqui dentro, a gente trabalhou com um porcelanato polido. E lá na área gourmet, nós trabalhamos com um porcelanato acetinado. O porcelanato acetinado, ele vai aceitar mais um alto tráfego, um cuidado mais tranquilo. Ele não vai exigir tanto da gente. Então, por isso, usar na varanda, que é onde nós vamos fazer festa, vamos arrastar móveis, vai cair as coisas no chão, gordura de churrasqueira. Então, ele vai aguentar mais o tranco do dia a dia, vamos falar. Aqui, por ser um setor social, onde eu tenho sala de TV, sala de jantar, estar, são cômodos mais internos, mais quietinhos. A gente pode ousar num produto mais chamativo, mais bonito, mais clean. Mais pra questão de estética, né? A gente traz ele aqui pra dentro, esse que vai dar um tchan maior nos ambientes. Nossa, ficou lindo. Apesar que eu acho que cada um tem a sua beleza. O lado de fora ficou lindíssimo. Até porque você compôs com uma bancada. Gente maravilhosa. Eu vou usar o que o cliente gosta e explicar pra ele o uso e o benefício daquela área. Quando a gente chega numa varanda, que eu tô usando um acetinado no chão, e como lá na Color Mix a gente tem o Smartstone, que abre um leque pra gente sensacional, de uma peça de grande formato, que tem 1,80 por 90, não vai ter tantos recortes, eu também não deixo de ler ele como um revestimento. Então, eu tento casar com o que a gente tá usando no chão, o que eu vou usar de armário, o que eu vou usar de cor, pra juntar e criar um ambiente bem bacana. Rafael, parabéns pelo seu projeto, pela obra, pelo resultado final. É a verdadeira obra, a verdadeira casa integrada. Um prazer estar com você nesse ambiente lindo e bacana. Lelinha, eu que agradeço, o prazer é meu. E eu espero ter vocês de volta em outra obra minha, apresentando meu trabalho. Fiquei muito feliz mesmo. Ah, ele é uma simpatia. E estaremos muitas vezes mais juntos. Combinado. É isso aí, é o nosso decore levando pra você tudo do universo da arquitetura e decoração. Os nossos agradecimentos à Color Mix Florença. Acabamentos finos que inspiram.